O quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Desta graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Mais um dia senti Meus pecados em mim Sobre mim a espada da lei Apressado fugir Apressado fugir E em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Música 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 Bom ditoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Elegou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz 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 Obrigado.